E aí pessoal, muito prazer, meu nome é Roger Vieira, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu trabalho pela Lyft. Então sim galera, eu também trabalho pela Lyft aqui nos Estados Unidos e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Meu carro já está aqui como vocês podem ver, eu vou ter que dar uma lavadinha nele porque infelizmente os passarinhos fizeram a festa. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho na Lyft para vocês, beleza? Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, clica aqui abaixo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu passo aqui da América para vocês e já sabe, me segue lá no Instagram que lá eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América, beleza? Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje! Bom galera, então hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho pela Lyft, eu preciso dar uma lavadinha no meu carro porque assim, os passarinhos fizeram a festa e hoje eu vou mostrar um pouquinho de como que é o meu trabalho aqui pela Lyft como driver, né pessoal? A Lyft é bem semelhante à Uber, muitos de vocês já conhecem, já tem bastante vídeo na internet e hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho, beleza? Uma coisa muito importante é que para você poder trabalhar legalmente pela Uber ou pela Lyft aqui nos Estados Unidos e demais trabalhos, você precisa ter autorização de trabalho e social security. Aqui está a minha autorização de trabalho, eu vou tampar só um pouquinho, ó, aqui está a minha autorização de trabalho e aqui está o meu social security, estou apenas tampando algumas informações porque são informações pessoais, beleza? Autorização de trabalho seria a grosso modo algo semelhante à carteira de trabalho aqui nos Estados Unidos e social security a grosso modo seria algo semelhante ao nosso CPF no Brasil, beleza? Bom galera, antes de começar o trabalho é muito importante que você tenha o seu carro limpo e o tanque abastecido. Como vocês podem ver aqui, ó, o meu tanque já está precisando de uma gasolininha aqui, ó. Então agora eu estou indo lá no Posto Shell, eu vou abastecer o meu tanque para vocês e vocês vão ver como que eu faço para economizar na minha gasolina aqui em São Francisco, na Califórnia, beleza? Muito bacana, vem comigo. Bom galera, estamos chegando aqui no Posto Shell para dar uma abastecida, vamos lá. Show de bola! Hoje a gasolina está R$ 3,99 com serviço de lavagem e R$ 4,19 sem serviço de lavagem. E aí tem a Plus, R$ 4,19, R$ 4,39 e a Power R$ 4,29 e R$ 4,49. Ali embaixo, como vocês podem ver, é o diesel, beleza? Geralmente quem trabalha com Uber, com Lyft, tem algumas vantagens. No meu caso, como eu estou trabalhando com a Lyft, eu tenho esse cartãozinho de desconto aqui, como vocês podem ver. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como que eu consigo desconto para abastecer o meu tanque de gasolina. Diferentemente do Brasil, que tem alguém para abastecer para você, aqui você tem que fazer, beleza galera? Então agora eu vou mostrar aqui para vocês, primeiramente você vem aqui, Hayworths, que é gasolina. Agora eu venho aqui e se eu não me engano coloco meu cartão, deixa eu ver. Está autorizando, beleza, eu vou salvar 0,3 centavos por galão, beleza? Beleza? Agora eu venho, insiro meu cartão e removo e vou colocar minha senha. Bom galera, como vocês podem ver, está travado aqui. Na hora que ele encher, ele vai parar sozinho. Aí, parou. Só mais um pouquinho para garantir. Beleza? Bom galera, meu tanque estava vazio. E para eu encher, deu 58 dólares, 13 galões. Beleza? É nóis. Bom galera, explicando um pouquinho melhor, geralmente os drivers que trabalham por aplicativos aqui nos Estados Unidos, tem várias vantagens e descontos em gasolina, car wash, em vários outros serviços. Como eu estou pela Lyft, como vocês podem ver aqui, eu tenho esse cartãozinho de desconto, que se você for ver, ele fala todas as coisas que eu tenho desconto. Muito bacana, né? É o que chamamos de Haywards. Bom galera, aqui como vocês podem ver, esses são os preços. Eu vou pagar esse Express aqui, que é o mais barato, beleza? Lavando meu carro, os vidros estão fechados. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos lá, vai esse carro. Vamos lá. Pronto galera, carro bonitinho, cheirosinho, lavadinho. Eu já tinha lavado dentro do meu carro, então não é necessidade, que eu já tinha lavado outro dia. Agora vamos começar a trabalhar, beleza? Então vamos lá pessoal, vou explicar para vocês como que funciona. Aqui eu tenho o aplicativo do Lyft de passageiros, se você quer fazer uma corrida, né? E aqui eu tenho o aplicativo do Lyft de motorista, se você quer fazer uma viagem, entregar pessoas e tal. Eu vou abrir aqui o aplicativo de motorista, beleza? Aqui está o screen, como vocês podem ver, tem o mapa. Olha que legal. Eu estou exatamente nessa região aqui, São Francisco está aqui nessa região aqui, galera. Como vocês podem ver, eu estou em Daily City. No aeroporto está marcando que tem 63 Lyft Drivers. Olha a minha cara feia aqui. Vou colocar online aqui, beleza? Agora eu estou online, galera. Disponível para os passageiros. O que a gente vai fazer agora? Esperar ser chamado uma corrida, beleza? Olha lá. Agora a gente tem que ficar esperando, beleza? Então galera, é importante que você fique circulando na cidade ou parado em pontos específicos, pontos estratégicos. No centro da cidade, áreas residenciais, estabelecimentos comerciais, que é muito bacana. Olha, eu estou começando às 15h... 15h14 praticamente. Então vamos ver quanto tempo demora para eu ser chamado. Galera, aqui por incrível que pareça, você pode virar direita no vermelho, beleza? Você só tem que olhar se não tem nenhuma placa falando que você não pode e se não está vindo nenhum carro daquela direção. Vamos que vamos, galera. Já já vai chamar uma corrida, hein? Chamou uma corrida, galera. E o que eu faço? Eu venho aqui, clico para aceitar. E aí ele vai me dar o endereço, ó. Show de bola. Já estou chegando. Olha o bonequinho ali, galera, me esperando. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. Estou chegando, estou chegando. Galera, é muito importante, quando você chegar no endereço, confirme o nome do passageiro. Porque às vezes... Já aconteceu comigo. Você pega o passageiro errado, beleza? Então, fundamental. Pergunta o nome do passageiro, ó. Aqui você tem as informações, ó, do endereço, o nome da pessoa. Você pode ligar para ela se você quiser também, ó. Aperta aqui e aí você pode ligar. Então, confirma antes para você não pegar o passageiro errado, senão você vai ter muita dor de cabeça, beleza? Beleza? For Ellen? Ellen? Ok, do you need help? Yeah. Yeah. Ok. I'm going to have to help her to go sit. I have to let me help. Ok. Are you comfortable? Doing a shopping, my daughter and I. And then I had to pick him up because he got washed. Where it comes from? Brazil. That kind of music you mean, or where did it come from, the radio? No, no, that I came from. Oh, that's a... Yeah, I was born there. Are you sure that your mother and father, parents are down there? Yes. Yeah. That's what happens many times. Yes. I have work permit here to stay here. Family? Your own wife and children? No, no, I'm single. Oh. But you have some family here? No, being honest, only friends. Uh-huh. Yeah. Thank you, miss. Have a good time. Thank you. Nice to meet you. Bye bye. Ah, thanks. Have a good day. Well, guys, I just finished the race. That passenger, as you can see, is a woman of age. Super good, she liked my race. And now I'll finish here for you to see how it works. Ok. Pronto, look. $10,12 dollars. Pronto. Now I'll put offline. Galera, by the way it looks, she lives here in my condominium. Look at home. Ha, ha, ha. Bem pertinho de casa. Bom, galera, então esse é o meu trabalho aqui na Lyft, como vocês podem ver. O mais bacana desse trabalho é que você pode fazer em média de 10 a uns 30 dólares por hora, dependendo muito de como você trabalha, né? Se você sabe os melhores lugares, os melhores horários. Tem uma coisa chamada também prime time, que é quando eles estão pagando mais sobre o valor da corrida, né? É basicamente uma situação de oferta e demanda. Menos drivers disponível e muitas pessoas solicitando o aplicativo, beleza? Bom, galera, aqui a gente tem os dados da corrida, como vocês podem ver, ó. Então eu peguei a pessoa às 3h19 e soltei ela às 3h37. Deu 4.47 milhas, 18 minutos. Me deu 10 dólares e 12. Ó que legal. Muito bacana. E aqui você pode dar o rating pra passageira e escrever alguma coisa bacana pra ela, ó. Show de bola. A vantagem desse aplicativo é que você pode ser independente. Então, se eu quiser trabalhar hoje, amanhã, depois de amanhã, viajar amanhã, eu posso fazer o horário que eu quiser, no dia que eu quiser, sem ter um chefe pra encher o saco, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!